Olha, a Polícia Rodoviária Federal de Três Lagoas participou de uma operação conjunta com a PRF de Dourados. É a operação verde e amarelo, deflagrada na noite de ontem, e que já resultou na pressão de 400 quilos de cocaína. A droga era transportada em uma carreta, essa carreta estava carregada com milho, e os tabletes estavam escondidos entre ali a carga. O flagrante foi feito pelas duas equipes da PRF. O motorista da carreta, de 55 anos, foi preso por tráfico de drogas. Ele contou à polícia, inclusive, que pegou essa carga na fronteira com o Paraguai e levaria para Maringá, no Paraná, pertinho de casa lá, Maringá, hein? Parabéns pela PRF, parabéns aos trabalhos de fiscalização em toda a nossa região, naquilo que eu falo, né? O resultado tá aí, o resultado tá aí. São resultados de belas apreensões e, claro, né, o treinamento que a PRF faz, desenvolve. Parabéns a esses guerreiros aí, meus grandes parceiros aqui, solistos com a nossa equipe aqui do Pulseiro de Prata. Tamo junto sempre, tá?